Acorda, porra! Acorda, Brasil! Acorda, porra! Eu não posso manifestar na porra! Eu não posso! Eu não posso! Vocês já são brasileiros, mano! Vocês são tudo lula, né? Tudo lula, mano! Qual é a ocorrência, Cabo? Eu não posso trabalhar! Isso aí eu sou brasileiro, mano! Sabe o que vocês são, mano? Sabe o que sou bem, o que sou bem! Vocês são tudo lula, mano! Tudo lula, mano! Eu não posso!